Conte do Forró A Máquina do Sucesso A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado A Máquina do Sucesso A Máquina do Sucesso A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante E faz loucura como amante E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Uofa 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 Conte o teu forró Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo, dizer que tá bem, que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pude excluir E o print dessa tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pude excluir E o print dessa tela é saudade de mim Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo, dizer que tá bem, que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pude excluir E o print dessa tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pude excluir E o print dessa tela é saudade de mim Admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama Gostei Nem deu pra perceber, foi um favor que cê me fez Tá louco, é? Não chuta Cê demorou demais, agora deixa que eu tô cuidar Acho que nunca viveu uma mulher como eu Tá acostumado com as vagas, você me fez chorar Tem trouxa que perdoa, mas não vou te perdoar Vê se trai o rodou, pulou de boca em boca O que é meu, é meu, eu não sei dividir com outra Vê se trai o rodou, pulou de boca em boca Se eu botar alguém me interna que eu tô louca Gostei, né? Gostei Nem deu pra perceber, foi um favor que cê me fez Tá louco, é? Não chuta Cê demorou demais, agora deixa que eu tô cuidar Acho que nunca viveu uma mulher como eu Tá acostumado com as vagas, você me fez chorar Tem trouxa que perdoa, mas não vou te perdoar Vê se trai o rodou, pulou de boca em boca O que é meu, é meu, eu não sei dividir com outra Vê se trai o rodou, pulou de boca em boca Se eu botar alguém me interna que eu tô louca É de meu esquecimento, é meu, é meu, eu não sei dividir com outra Vê se trai o rodou, pulou de boca em boca Se eu botar alguém me interna que eu tô louca Me interna que eu tô louca Conde do forró Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga E diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá certo Depois que pede, sabe a palavra O dia tá certo Depois que pede, sabe valorizar Depois que pede, sabe valorizar Coisa de forró Se eu botar alguém me interna que eu tô louca Cê tá com ele, né? É de meu esquecer É de meu esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me distinta Me distinta com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá certo Depois que pede, sabe valorizar O dia tá certo Depois que pede, sabe valorizar Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá certo Depois que pede, sabe valorizar O dia tá certo Depois que pede, sabe valorizar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três